Pessoal, bom dia! Aqui quem está falando é a Flavinha Rodrigues e nós estamos aqui hoje, nesse dia lindo, subindo essa estrada maravilhosa em direção a Canela, na Serra Gaúcha. Nós estamos indo lá para conhecer um hotel que está abandonado desde 1991 e é conhecido como Hotel dos Alpes Verdes. Não sei o motivo pelo qual ele encontra-se nessa situação, mas estamos indo lá, vamos ver se a gente consegue entrar, fotografar, gravar e descobrir mais coisas sobre o local. Então, Flavinha na estrada em direção a Serra Gaúcha. Já estamos aqui dentro da propriedade, indo em direção ao hotel. Todos os assuntos têm que aprender. Ok, vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri